Aqui dentro está o meu amigo secreto, tá? O que será que eu vou tirar, tá? Opa! Vai ser uma missão difícil, comprar um presente pra esse cara não vai ser fácil não. A gente vai encontrar. Gente, eu estou aqui na Catel Celulares, uma loja super bacana, aqui na Carlos Gomes, com a Joaquim Nabuco. E eu escolhi essa loja porque eu acho que é a cara do meu amigo oculto. Aqui tem caixinhas de som, fones de ouvido da JBL, uma marca aí bacana no mercado, além de uma variedade de produtos da área de tecnologia. E eu acho que o meu amigo oculto vai gostar muito do presente que eu vou comprar pra ele. Ufa, gente, muito trabalho. Foi difícil porque numa loja como essa, com tantas opções, não é fácil escolher um presente. Missão cumprida, já escolhi meu presente, tá aqui. E o meu amigo oculto é... Missão cumprida, já escolhi meu presente. Missão cumprida, já escolhi meu presente. Missão cumprida, já escolhi meu presente.